Olá amigos, bom dia a todos, aqui com o amigo Pastor Daniel da Conectada, acabamos de chegar Acabamos de chegar então aqui em Tel Aviv, aqui no aeroporto Ben Gurion, depois de um voo maravilhoso Saímos ontem de São Paulo por volta de 1h25 e fizemos a conexão em Adis Abeba, é isso? Adis Abeba, da Etiópia, inclusive pessoal, já é a terceira vez que eu viajo pela Etiópia e olha, é uma companhia aérea muito legal Eu indico, eu indico e pretendo colocar nos nossos grupos também, porque o tratamento, né Pastor Daniel, muito bom As meninas ali do atendimento, as aeromoças, muito legal, que serve no bordo, muito legal A aeronave também, bem bacana Então pessoal, chegamos então, finalmente, mais uma vez a Israel, a Terra Santa Com um coração alegre, feliz, porque é um privilégio estarmos aqui novamente Como você sabe, a festa dos tabernáculos, esse é o motivo de nós estarmos aqui Para passar esses 10 dias aqui aprendendo um pouco mais sobre a história de Israel E buscando, orando e, claro, passando para vocês tudo sobre a nossa viagem Vamos chegar então, aí na imigração, já é o momento da imigração E eu vou ter que desligar, então, aqui o nosso vídeo Mas continue nos acompanhando que a gente vai estar postando tudo sobre a nossa maravilhosa viagem Tá bom pessoal, continue aí, e como sempre eu digo, viaje conosco, realize a maior viagem da sua vida Acompanhe aí, é aeroporto, então, bem gurion